Glória a Deus, queridos, eu quero dividir uma rápida palavra com vocês, bem rápida, e nós vamos estar, logo após, terminando essa noite. Abra só comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. A partir do verso 8, Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8, vai nos dizer o seguinte, havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas, de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês, encontrarão o bebê envolto em panos, e deitado numa manjedoura. Aqui que eu quero me ater com você, o verso 12. Isto servirá de sinal para vocês, encontrarão o bebê envolto em panos, e deitado numa manjedoura. Nós sabemos, da concepção milagrosa de Jesus, sabemos que o anjo apareceu, a Maria, dizendo tudo o que aconteceria, você conhece muito bem a história, ela disse, Senhor, como que isso vai acontecer comigo, como que eu vou gerar se eu não conheci homem? E ele disse, descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te envolverá. Depois, esse mesmo anjo vai e aparece a José, e fala com ele, assume, porque sou eu que estou fazendo. E José teve que ser muito corajoso, e muito homem, para assumir aquela situação. E então, chega a época do nascimento de Jesus, e aí eu quero, você conhece muito bem, a pastora falou um pouco sobre, a tentativa de José achar um lugar, para que Jesus pudesse nascer. E como foi cantado aqui, não havia lugar. Em todas as portas que ele bateu, não havia lugar. Em todos os hotéis que ele bateu, não havia lugar. Em todas as pousadas, não havia lugar. Não havia lugar para ele nascer. E você precisa entender, e olhar para o momento em que Jesus nasce. Olhar para a necessidade, e sobre a história, sobre a qual Jesus chegou. Tendo em mente que, haviam profecias, e mais profecias, ditas, e que foram faladas, em toda a Bíblia, desde o Gênesis, a partir da queda do homem. Começam a surgir profecias, a respeito do Messias. Aquele que viria, fazer o caminho de volta para Deus. Caminho esse que foi, rompido pelo pecado. Caminho esse que foi, quebrado, distorcido. E então, Deus começa, a levantar profetas, e dar sinais. A Bíblia, por exemplo, José, é um sinal do Messias. Moisés, é um sinal do Messias. E tudo ali começa, e os profetas começaram a profetizar, a respeito do Messias, que Deus enviaria. Isaías profetizou. Isaías é o livro mais messiânico, messiânico do Antigo Testamento. E o interessante, é que, entre o Antigo Testamento e o Novo, você sabe, isso é muito falado, houve uma pausa de 400 anos, aonde não havia mais profecia. 400 anos que Deus não falou com o povo. 400 anos que não tinha profeta que buscasse a Deus. 400 anos de silêncio, até que, esse silêncio é quebrado por um bebê. Esse silêncio é quebrado por um nascimento de uma criança. E, eu quero que você pense comigo, rapidamente, sobre o local aonde esse bebê nasceu. O local aonde Deus separou, onde Deus escolheu, que esse bebê nasceria, que esse bebê nascesse. Foi numa manjedoura. Deixa eu te falar, Deus é Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Ele pode todas as coisas. Ele poderia ter escolhido um palácio, para que esse bebê nascesse. Ele poderia ter escolhido o lugar mais chique de Israel, para que esse bebê nascesse. Mas, Ele escolheu o lugar mais humilde e mais improvável. Deus é o Deus dos improváveis. Quem pode glorificar o Senhor comigo aqui? Deus é o Deus do improvável. Porque, queridos, Ele nasceu deitado. Ele foi encontrado. Quando os anjos anunciam os pastores, o anjo anuncia aos pastores, vocês encontrarão esse bebê deitado numa manjedoura. Veja bem, manjedoura, cercado por animais fedorentos. Cercado num ambiente que não era lá, não era higiênico, não havia uma higiene ideal. Não era um lugar para um bebê nascer, não era um lugar para uma mulher dar a luz. Não era um lugar, deixa eu te falar uma coisa, essas coisas de presépiozinho, tudo arrumadinho. Cada um com a roupinha bonitinha. Isso é muito romântico, mas eu quero que você entenda que a cena não foi essa. A cena não foi essa. Não tinha ninguém bonitinho, não tinha ninguém cheirosinho. O ambiente era improvável, o ambiente era inadequado. Mas Deus é especialista em colocar tesouros em lugares inadequados, em lugares improváveis. A Bíblia vai dizer que Ele colocou tesouros em vasos de barro. Quatro, entenderam? Ele escondeu tesouros em vasos de barro. Tem vaso de barro aqui? Tem improvável aqui? Alguém improvável aqui? Alguém inadequado aqui? Quando você olha para você, você fala, meu Deus, se não fosse o Senhor. Meu Deus, eu quero que você pense, e interessante desse texto, é que, é que quando os primeiros a receberem essas notícias foram os pastores. E quando fala de pastores aqui na Bíblia, não está falando de pastor de igreja. Não é pastor como você conhece, vestido, bem arrumado, ali na frente, não. Eram pastores de ovelhas, de cordeiros. E que não viviam em um ambiente confortável. Os pastores, na verdade, eles viviam, por conta do trabalho deles, eles eram considerados cerimonialmente impuros. Porque eles lidavam, mexiam em coisas impuras. Então, eles viviam a margem, eles não tinham acesso ao templo. De modo que, eles não poderiam ser purificados. Então, mas foi justamente, para esses que viviam a margem. Para esses que não tinham acesso, que Jesus chegou. Primeiro a anunciar, foi para uma classe humilde, foi para alguém que não tinha, Deus não escolheu anunciar a sacerdotes e as escribas. Deus escolheu anunciar aos pastores. Porque lá em João 10, ele dizia, ele mesmo falando de si mesmo, eu sou o bom pastor. Meu Deus do céu. Eu sou o bom pastor. Mas eu não sou só o bom pastor, eu também sou a ovelha. Eu também sou o cordeiro. Eu sou o pastor, mas eu também sou o sacrifício. Eu sou o pastor, mas eu sou aquele que vai derramar o sangue, porque tem que ir inocente morrer, para que todo o plano seja completo. Então, eu sou o pastor, que cuida de você, num ambiente sujo, que cuida de você, num ambiente onde as pessoas te desprezam. Eu sou esse pastor, mas eu também sou o cordeiro. Porque o pastor, aqueles pastores, preparavam os cordeiros para o sacrifício no templo. Aqueles pastores, preparavam, cuidavam, alimentavam as ovelhas, para que elas fossem oferecidas ao templo, como sacrifício ao sacerdote. Eu sou o pastor, e estou preparando a minha vida, para entregar e ser um sacrifício, naquele dia. Oh meu Deus do céu. Jesus era o pacote. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é o presente de tamanho único. Ele serve em qualquer situação. Ele te veste em qualquer ocasião. Oh meu Deus. Ele se adequa à sua realidade. Ele é o que você precisa, na hora que você precisa. Ele é a cura, Ele é a alegria, Ele é o marido, Ele é a mãe, Ele é o pai, Ele é aquele que não falha. Ele é aquele que está presente. Ele nasce na singeira da nossa vida. Aleluia. Tem crente aqui para dar glória a Deus. Ele é especialista. Por que que Deus esconderia seu bem mais precioso? Seu presente mais perfeito em um celeiro. Já parou para pensar? Se você fosse Deus, aonde você escolheria para Jesus nascer? Ah, se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou. Se eu fosse Deus, eu ia querer chamar a atenção de todo mundo. Ele vai nascer num lugar mais top. Ele vai nascer lá, sei lá. Ele vai nascer em Nova York. Ele vai nascer em Paris. Ele vai nascer num castelo de Buckingham, na Inglaterra. Porque ele é rei. Mais uma vez eu ouvi um amigo comentou comigo. Um certo homem, um empresário muito rico. Foi para uma reunião das suas empresas. E falaram para ele assim. Senta na cabeceira. Ele falou. A cabeceira é onde eu sento. A cabeceira é onde ele escolhe sentar. Pode ser na ponta. Pode ser no canto. Pode ser no meio. Aonde ele está é a cabeceira. Jesus é rei. Então, aonde ele nasceu? Era um trono. Estava disfarçado de, meu Deus do céu, de manjedoura. Mas era trono. Ele escolheu daquele jeito. Para mostrar o seguinte. Eu escondo os meus tesouros. Nos lugares improváveis. Ele escondeu o menino Moisés dentro de uma arca. No meio de um rio. Cheio de crocodilos. Ele escondeu o libertador de uma nação. Dentro de uma arca. Num rio improvável. Um rio assassino. Cheio de crocodilos. Ele escondeu. Ele escondeu. Pastor. Diz, meu Deus. Um rei disfarçado de pastor. Ninguém sabia. Tratavam ele com desprezo. Porque ele era o oitavo filho. Até que aparece um urso. Até que aparece um leão. E até que aparece um gigante. Eles puderam ver. Que havia um rei disfarçado de pastor. Ele escondeu um profeta no ventre de um peixe. Porque ele esconde tesouros. Em lugares improváveis. Ele esconde tesouros. Em lugares. Ele é especialista. Em abrigar tesouros. Em lugares improváveis. Conto uma história de uma mulher. Que foi numa venda de garagem. Que já foi em venda de garagem. No Brasil não tem muita cultura disso. Mas nos Estados Unidos tem muita essa cultura. De venda de garagem. Tem programas de televisão. Eu gosto de assistir programas. De televisão que tem. Pastor Léo. Tipo Trato Feito. Tipo Quem Dá Mais. Tem os caras que vão. Os caça-relíquias. Diz que uma senhora foi numa venda de garagem. E ela comprou um quadro por nove dólares. Certo dia uma pessoa visitou nossa casa. Essa mulher. Reconheceu a pintura. E falou. Quanto você pagou nesse quadro? Aí ela falou. Eu achei esse quadro tão feio. Que eu decidi comprar. Porque era muito feio. E estava só nove dólares. E quando foram investigar. A pintura era um retrato abstrato. De um artista chamado. Jackson Polak. Que valia. Cinquenta milhões. De dólares. Estava num lixo. O interessante é que o lixo de uma pessoa. Pode ser o tesouro de outra. Oh meu Deus do céu. O lixo de uma pessoa. Pode ser o tesouro de outra. Sabe. E eu entendo. Porque o diabo quer manter você. Refém de algumas coisas. Sabe. As vezes você. O diabo quer manter você. No lixo da vergonha. O diabo quer você. Quer manter você. No fedor da culpa. O diabo quer manter você. No ambiente. Da sua disfunção. O diabo quer manter você. Sabe. Refém das suas más decisões. Coisas que fedem na sua vida. Mas no meio desse fedor. No meio dessa bagunça. Nasce um bebê. No meio da tua vida. Que é uma vida improvável. Nasce um bebê. Pra trazer razão. Trazer cura. Trazer. Oh meu Deus do céu. Sentindo a sua vida. Foi nesse contexto em que Jesus nasceu. No meio de uma bagunça. No mundo bagunçado. No meio de uma liderança corrompida. No meio de um governo complicado. Jesus nasceu. Jesus nasceu. E ele continua vivo. Aplausos. 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 Eu tenho que parar. Não vou continuar não. Eu tenho que parar aqui. Porque o horário já está avançado. Eu preciso ter pelo menos 40 minutos a uma hora para pregar. Pastor Léo. Eu prefiro. Parar. Porque é muito mais do que o presente. Dentro de baixo de uma árvore. Eu disse esses dias que. É incoerente. Alguém comemorar o Natal. E ignorar o aniversariante. É incoerente você desejar o Feliz Natal. O que o Natal é para você? O Natal não é alegria, paz e prosperidade. Isso é um discurso secular. Natal é Jesus. Nascendo na nossa bagunça. Natal é Jesus. Se tornando real no meio das nossas disfunções. Natal é Jesus. Pegando o improvável. E transformando a vida dele. Meu Deus do céu. Talvez você esteja vivendo uma vida conturbada. Complicada. E existe um cheiro não tão agradável. Mas Jesus está nascendo hoje. Porque ele veio. Ele não nasceu num palácio. Porque ele queria que os mais humildes. Tivessem acesso a ele. É muito mais fácil. Um rei vir num celeiro. Do que um boiadeiro. Ir num palácio. Fique em pé no seu lugar. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Tem quantos aqui são gratos. Porque Jesus chegou na sua bagunça. Jesus chegou na sua bagunça. Jesus chegou na sua bagunça. Deixa eu te falar o seguinte. Depois que os pastores viram Jesus. Pastor Danilo. Diz a Bíblia. Que eles voltaram cada um para a sua atividade. Foram lá conferir. É verdade. Beleza. Parabéns para a criança. E voltaram. Muitos aqui amanhã vão voltar para os seus trabalhos. Vão voltar para os seus negócios. Vão voltar para as suas mentiras. Vão voltar para os seus enganos. Mas a vida de Maria e de José. Nunca mais foi a mesma. Depois que Jesus nasceu. Ei. Qual vai ser o seu Natal amanhã? O Natal, para você se resumir a um evento. Sabe que às vezes eu fico pensando. Não tem muito. A gente comemora o Natal. Mas para quem anda com Deus. O Natal é todo dia. A gente cansa de ouvir isso. Mas é verdade. Bom a comunhão. É legal. Comida. Cabanada. Chá. A comunhão é boa. Mas é o sentido. É o sentido. É o quanto eu paro para refletir. Olhando como a minha vida estava fedida. E Ele nasceu aqui. Você não entendeu? Ele veio para mim. Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Qualquer outro lugar. Mas Ele nasceu no improvável. Ele atraiu todos a Ele. Eu quero orar com você. Fecha os teus olhos. Eu quero orar com você. Que está vivendo uma vida. De desajustes. Que você veio aqui hoje. Eu quero orar com você. Que precisa que Jesus nasça. No seu ambiente. Talvez você ache que sua vida não seja um lugar ideal para Jesus. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Ah pastor. Eu. A minha história de vida é complicada. Você conhece pessoas que vai conversar com você e fala. É complicado. Já conheceu? Já atendeu o vídeo assim? Se senta para atender e fala. Conta a sua história. Ah pastor. É complicada. Aos oito anos. Meu pai largou minha mãe. E eu cresci sem a vida. Minha mãe sofreu. Aos quinze anos. Eu tive um namorado. Que me decepcionou. Ah pastor. É complicado. Ah. Eu tive que trabalhar a partir dos treze anos. Porque. Ah. Cada um tem uma história complicada aqui. E Jesus nasceu. Na nossa bagunça. Para alguns aqui ele ainda não nasceu. Para alguns aqui não foi nem mencionado talvez. Nesse Natal. Natal é a família. A mesma. Natal não. Natal é Jesus. vivendo numa vida improvável. Colocando. Escondendo tesouros em vasos de paro. Ei. Deus colocou algo em você. Que precisa ser descoberto. Tem tesouros dentro de você. Que nem você sabe que existem. E hoje. É a noite da descoberta. Fecha os teus olhos. Todos de olhos fechados. Todos. Se você precisa de ordem. Na sua bagunça. Se você precisa. Tomar uma decisão hoje de. E falar para ele. Senhor eu preciso que o Senhor nasça. A minha vida está como esse curral. Tudo fora. Não é um ambiente. Que eu gostaria. Eu não imaginava. Nessa altura do campeonato. Nessa altura da vida. Estar vivendo o que eu estou vivendo. Mas Senhor. Eu preciso tanto que o Senhor nasça em mim. Repita comigo essa oração. Se você quer. Que ele nasça na sua vida hoje. Senhor Jesus. Eu preciso demais do Senhor. Senhor. Eu não quero apenas lembrar do Senhor. Dia 24 e 25 de dezembro. Eu não quero apenas lembrar do Senhor. Num culto de cantata de Natal. Eu preciso que o Senhor nasça na minha bagunça. Deus eu sou o improvável. Eu fui desenganado. Eu fui rejeitado. Eu vivi coisas que eu não gostaria de ter vivido. Eu fiz escolhas que eu não gostaria de ter feito. Mas aqui estou eu. E eu sei que o Senhor nasce. Em lugares assim. Eu sei que o Senhor. Não desiste de causas difíceis. E de pessoas difíceis. Nessa noite eu clamo ao Senhor. Que o Senhor nasça em mim. Nessa noite eu clamo ao Senhor. Que o Senhor venha. No meio da minha bagunça. No meio da minha sujeira. Que o Senhor se torne real para mim. Oh Deus. Entra em minha vida. E faça morada. Entra na minha causa. E na minha casa. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração. Te entrega. Depois da sua mão. Alguém aqui fez essa oração. Se entregando a vida ao Senhor. Nessa noite. Quem fez? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Jesus tocou-me. Alguém que fez mais essa oração? Fica essa mão levantada. Quem fez essa oração? Reconhecemos isso. Mais alguém? Quem quer? Reconhece que precisa de Jesus na sua vida. Quero contar a você a vida que há três. Senhor. Senhor. Pode vir aqui a frente. Jesus me tocou. Essa noite foi pra vocês. Você que levantou a mão. Pode vir aqui a frente. Livrou-me da escuridão. Aleluia. Aleluia. Tocou-me. 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 Me tocou-me. Me tocou-me. Livrou-me. 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 ��.... Tocou-me. Tocou-me. Aleluia. Tocou-me. Aleluia. Ele nasceu numa manjedoura. Pra que você e eu pudéssemos saber que não importa o quão suja nossa carne seja. O quão suja a nossa alma esteja Ele está disposto A viver dentro de nós Trazer sentido a tua vida Trazer sentido a tua existência Pai, eu oro nessa noite Por esses queridos e queridas que estão aqui à frente Eu não sei O que eles estão passando Qual é a necessidade deles Eu não sei qual é o clamor Da alma deles Mas o Senhor os conhece Por dentro e por fora O Senhor conhece quando estamos Às vezes rindo Mas chorando por dentro Deus, que o Senhor entre No coração deles Fazendo sentido De existência, de propósito O Senhor é o Deus Das causas difíceis Das situações complicadas O Deus do improvável Que o Senhor se torne real Na vida deles Em nome de Jesus E que eles possam ser uma testemunha viva De que eles tiveram um encontro verdadeiro contigo Eu os abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E amém Sra. Solange Cuide deles Por favor Quantos foram abençoados Nesta noite Jesus Jesus Me tocou Aleluia No nome da escuridão Quero dar Glorifica a Deus Glorifica ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Dá uma glória a Deus Aí no seu lugar Glória a Deus Domingo nós teremos As nossas quatro reuniões Às nove Às onze Às dezoito Às vinte Na terça-feira Nossa última terça profética Eu estarei recebendo um amigo Aqui de Belo Horizonte Pastor Roberto Que estará fazendo uma palavra Lá da igreja Do Pastor Jorge Linhares Um amigo querido Vai estar aqui com a gente Então você não pode faltar E no dia trinta e um Nós teremos o nosso culto da virada Amém Conseguimos uma tenda Ali pra fora também Então Estará tudo Bem organizadinho aqui O melhor lugar pra estar É na presença de Deus Virar o ano Agradecendo ao Senhor Porque até aqui O Senhor nos guardou Até aqui o Senhor Nos conservou E eu tenho certeza Que grandes coisas O Senhor fará Por nós No ano de dois mil e vinte e um E outra coisa Dois mil e vinte Não foi um ano perdido Não foi Não foi Posso ouvir um amém Amém Não coloque isso Nos seus lábios Dois mil e vinte Não foi um ano perdido O que será o ano que vem Eu não sei Mas de uma coisa eu sei É que o meu Redentor vive Amém Eu sei E que em dois mil e vinte e um Ele já está lá Ele já está em dois mil e vinte e dois Em dois mil e vinte e três Ele já está no nosso futuro Amém 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 Amém